Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo, quinta-feira, 3 de fevereiro. Agora são 14 horas e 50 minutos, neste momento a nossa bolsa está em leve baixa de 0,1% e o dólar hoje é negociado a R$ 5,30 com alta de 0,4%. Ontem o cupom acabou confirmando as expectativas do mercado e elevou a taxa básica de juros Selic em 1,5%. A taxa básica agora passou para 10,75% ao ano. Pessoal, neste momento as ações da Edux são negociadas a R$ 23,00 com alta de 4,5%. O Bradesco fez recomendação de cumpra para as ações da companhia. O preço-alvo sugerido para a ação é de R$ 30,00 ao final deste ano. A tese de investimento é baseada no forte crescimento de receita, devido à maturação dos segmentos de medicina e uma recuperação do segmento presencial. O segundo pilar é o bom momento de resultados, com crescimento previsto de 29% para o lucro líquido em 2022. Por fim, o valuation parece atrativo sob a perspectiva de impulso de ganhos mais atraentes. As ações da Eletrobras são negociadas a R$ 33,55 com alta de 2%. Estudos técnicos sobre a privatização da Eletrobras calculam uma subprecificação gigantesca da outorga a ser paga ao governo pelos novos donos da companhia. O erro metodológico coloca em risco a continuidade da desestatização. O gabinete do ministro Vital do Rego identificou uma falha relacionada à potência das usinas da Eletrobras, o que ocasionou essa subprecificação da outorga, com impacto bilionário para o montante a ser pago pelos novos controladores. Para a gente poder finalizar, as ações da companhia de viagens CVC Brasil são negociadas a R$ 13,85 com alta de 3%. Companhias aéreas americanas e também empresas ligadas ao setor de turismo estão buscando das autoridades sanitárias dos Estados Unidos o fim da exigência do teste contra a Covid-19 de pessoas vacinadas que viajam para o país. De acordo com as empresas que são contrárias ao teste, este mecanismo pouco causa influência nas medidas para tentar conter o avanço dessas variantes que têm um alto poder de transmissão. Pessoal, vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo e também fazer a sua inscrição para ajudar o nosso canal a continuar a crescer. Muito obrigado por assistir até aqui e bons investimentos, galera! Obrigado!